Vai, Suterói do forró! Vai na Patrícia Vaqueira! Chega, mãe! Diz, diz! Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta no termóvel, pois é filha de vaqueiro Mas ela se abarrega pra casa do vaqueiro Vai, Suterói! Vai, Suterói! Só toma onde passa, monta cavalo bom Chapéu, bota fivelão e tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia Vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia Vaqueira Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta no termóvel, pois é filha de vaqueiro Mas ela se abarrega pra casa do vaqueiro Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta no termóvel, pois é filha de vaqueiro Mas ela se abarrega pra casa do vaqueiro Só toma onde passa, monta cavalo bom Chapéu, bota fivelão e tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia Vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia Vaqueira Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta no termóvel, pois é filha de vaqueiro Mas ela se abarrega pra casa do vaqueiro Mas ela se abarrega pra casa do vaqueiro Festa de vaqueiro E a galera grita, olha a Patrícia Vaqueira